A expectativa do governo do estado é que as 43 empresas invistam mais de 3 bilhões de reais em 21 municípios goianos De acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, mais de 21 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados As empresas são do ramo de automóveis, produção de biocombustível, cosméticos, fertilizantes, cervejas e energia elétrica O estado desde quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, ela vem se transformando Começa com a Campus Party, vem os programas centeiras, agora estamos fazendo um programa para poder criar inovadores Dentro dos pontos do estado, que é o embaixador da inovação Então isso vai criando um caminho, na verdade, para você desenvolver inovação e tecnologia Num estado que é basicamente agro Além dos benefícios fiscais e para financiamento, seis empresas do ramo de tecnologia contam com um atrativo a mais A mão de obra qualificada que eles encontram aqui no estado O Goiás estabeleceu um centro de tecnologia que desenvolve pesquisa e inovação em cima de inteligência artificial e em cima do agronegócio Esse centro, ele é referência nacional dentro do que desenvolve Junto com isso, ele tornou-se um polo Embrapi Embrapi faz com que você, na verdade, tenha uma parte do investimento que o empresário faz Ele é subsidiado pelo governo federal através dessa OES, que é Embrapi Então isso faz, na verdade, que você tenha um atrativo de pessoas, de projetos que fazem o desenvolvimento em cima de tecnologia Com esse evento, o número total de empresas que devem se instalar ou ampliar o trabalho em Goiás Passa para 91, gerando 40 mil empregos e com investimento de quase 4 bilhões de reais Passa para 91, gerando 50 mil empregos e com investimento de reais Vamos lá.